Vamos lá então. Vamos lá então. Está a gravar. Vamos experimentar esta edificação a ver se melhora. Vamos ver ali aquela base daquele bacaco. Por aqui a voltei. Vamos lá então para sair. Vamos lá então para sair. Quem é que está lá? Tu dizes que o cara está lá? Daquela lado. Daquela. Foi a base que vocês estavam a raidar. Ontem. Que vocês ficaram lá até às tantas. Vamos ao lado. Que a gente foi dar uma volta com o Chris. Foi dar uma volta com o Chris. Entrando a ouvir disparos cá em baixo. Eu assim. Oh o que é isto? Está aí um gajo. Vamos lá Chris. Está um gajo acima ali da base. E estava. Aos pulos. Todo contente. Fomos lá fazer uma espera ao gajo cá abaixo. A ver se o gajo saía. Nada. Deixamos ouvir. Nem se mexia. Nem se mexia. Nem nada. Toda equipadinha aí. Xpto que o gajo estava. Estava todo equipado gajo. Estava todo. Com armadura último nível. Esta daí é a mais pesada. Está tudo bem. Estava todo bem. Estava toda equipada. Estava muito bem. Estava todo bem. O que? É esta base aqui em frente. Estás a ver? Não sei. Olha olha, caiu, caiu coisas. Caiu uma coisa do lado. O gajo está a construir. Pois está mano, anda para aqui para trás. Pois está lá dentro mano. Pois está. Vamos ganhar ali aquelas rochas. Espera ai. Estamos perto do gajo e podemos nos defender. Já construí o bicho. Ou é o gajo que estão tendo desradar ontem duas vezes. Contra radar. Um porquê. Vamos ver. Ainda sei se ele vem cá fora. Ele não pode nem ficar fora. E após aqui está um bocadinho. Claro que pode ir mano. Tchau. 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 Lá em cima. Vai, o que queres fazer do OrCampe? Já é o que vou fazer. Bora, bora. Um para cada canto. Ai caralho. Quem está na árvore? Fui eu que toquei na árvore. Rafa, não vai... Não tem porta. Olha, cuidado. Olha, é capaz de sair. Acho que ele está meio ao pé da porta de saída. É possível. É possível. Se eu não estiver aí, está muito a perto. Mas... O que é que ele está a fazer? É... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto